E aí, Caio, beleza, mano? Tá que tá com o evento aqui, ó. Tá top aí, galera. Escreve no canal lá quem não for inscrito. Vem na descrição aí, beleza? Eu vou mostrar só umas coisas do top aqui pra vocês. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri FOLLOWING THE LIGHT THAT SIZE WE SEEN Produced by UK Legendas Pedro Negri NZG Legendas Pedro Negri SEG expressed in segu vu Legendas Pedro Negri Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau